Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos continuar aqui falando sobre as novidades do evento de aniversário 2018, que chega agora dia 22. Lembrando, você que tá aqui pela primeira vez no canal, que tá aqui pela primeira vez vendo um vídeo sobre o novo evento, saibam que teve muitas outras coisas que já foram reveladas, a gente já tem mais uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal, então eu vou deixar um card aqui em cima e você pode clicar e ver eles, ok? Bom galera, é o seguinte, minha voz deve estar um pouco estranha porque eu acabei de acordar, tá? Então não digam que eu tô desanimado, não, é só porque eu acabei de acordar mesmo. Bom, é o seguinte galera, eu tava aqui no Twitter, né, entrei aqui no Twitter já de manhã cedo, abri aqui pra ver se tinha alguma novidade e me deparo aqui com a primeira novidade do dia, que é uma nova skin galera, eles já começaram a revelar então pra gente as novas skins. Tá falando o seguinte, falta só uma semana para o aniversário do Overwatch 2018, junte-se a nós nessa contagem regressiva com dois novos visuais revelados hoje. Nossa primeira revelação, Soldado 76 Venom, que é uma skin épica. Então hoje não vai ser só uma revelação, vão ser duas revelações, a próxima deve acontecer um pouco mais tarde aí, talvez à noite, a gente vai trazer aqui também quando sair, tá? Então tá aí pra vocês a primeira skin revelada, o Soldado 76 Venom. Cara, ela é uma skin épica, essa primeira, não sei se a segunda vai ser lendária que eles vão revelar, vamos esperar pra ver, mas falar a verdade, cara, essa skin épica dele tá interessante, né? Você que não sabe, as skins épicas elas só mudam de cor, né? E as skins lendárias elas têm um trabalho um pouco melhor, eles mudam mesmo o 3D do personagem, e aqui eles só meio que pintaram, criaram uma nova máscara ali e tal, então é basicamente isso, mas não ficou feia, tá? Interessante. Lembrando que quando sair a nova agora, a nova revelação da nova skin, se for lendária ou não, a gente traz aqui no canal pra mostrar pra vocês. Então fica ligado na central, se inscreve, clica no sininho pra receber o vídeo, senão você vai perder, ok? Então vejo vocês no próximo vídeo, valeu, tô indo nessa, fui!